O que devo fazer sem ter você aqui? Será que é tarde pra juntar os cargos? Ou cedo pra partir? A solidão também te cerca Olhar você me faz sentir Como nunca senti Eu perco a paz Sinto tanto Por não poder te dar tudo Eu e você Sempre, sempre Posso prever Sempre, sempre Me sufoquei com todas as escolhas Eu vou seguir os passos que trilhei Eu e você Sempre, sempre, sempre A cicatriz não vai se desfazer Talvez eu tenha que seguir A minha cama está vazia E eu lembro que éramos estranhos Então me diga qual a diferença entre o antes e o depois Sinto tanto por não poder te dar tudo Eu e você Eu e você Sempre, sempre, sempre Sempre Sempre, sempre Eu e você Sempre, sempre Posso prever Posso prever Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Eu e você Sempre, sempre Obrigado.